E aí amigo do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder uma pergunta do nosso amigo inscrito e membro do canal, amigo Carlos Soares, que perguntou Tarcísio, eu posso usar dois controladores de carga paralelados com entrada PV? Ou seja, ele vai fazer um string aí de placas solares, vai juntar essas placas, esse string, e vai ligar os controladores em paralelo, não no barramento da bateria Como a gente já explicou, ele quer ligar no barramento PV, fazer aí um string, um barramento, vai conectar essas placas aí, série paralelo E quer utilizar dois controladores aí, dividindo as mesmas placas solares, e aí perguntou se pode, se não pode E a gente hoje vai mostrar pra vocês o que é que acontece, as características, quando a gente faz um tipo de associação desse jeito Faz um string e tenta dividir aí os controladores de carga na string de entrada PV Na string da bateria, já conversamos, já explicamos alguma coisa aí para os amigos Então, antes de te explicar aqui no quadrinho, vamos lá Peço que você se inscreva no canal, tem que pedir, porque sem os inscritos não tem canal A gente precisa ir somando os inscritos pra que a gente possa continuar Ativa o sininho pra receber as notificações, participar do Salve com a galera Tem gente que gosta muito do Salve, participa, tem gente que só gosta de assistir Então, beleza, então, você que gosta de participar do Salve, o seu primeiro que comentar aí no vídeo Vai sair no próximo vídeo Comentou no vídeo passado, vai sair agora aqui no finalzinho do vídeo E não esquece de visitar as playlists Tem aulas aí organizadas por tema, inversores, associação de placa, projeto solar Montei as playlists, organizei por nome, deixei aí a galeria de vídeo-aulas Então, dá uma visitadazinha Você aprende e ajuda o canal, assistindo os vídeos do canal Que aí o YouTube vai entender que você gosta do canal Que está assistindo aí as galerias e vai recomendar E a gente vai poder trazer mais conteúdo aí gratuito para os amigos Vinheta e vamos pro quadro Vamos lá pessoal, vídeozinho aí, raiz No quadro aí, na mãozinha, em pézinho Beleza, vamos responder a dúvida aí do nosso amigo, membro do canal Que ele quer fazer a seguinte associação Ele quer para economizar fio fazer as strings lá A associação série paralela e quer essa mesma string Compartilhando aqui a entrada PV O pincel já secou Mas aqui ó Entrada PV, que é a dos painéis fotovoltaico Ele quer colocar os controladores no mesmo barramento de placas Aí o mesmo positivo de um controlador na entrada Igual a entrada do positivo do outro controlador Qual era a ligação que a gente está acostumado a fazer? Essa aqui, a gente tem placa ou strings ligado em um controlador Placas ou strings ligado em outro E o controlador dividindo aí o barramento que vai para o banco de baterias Essa ligação é a normal, a usual Que a gente pode fazer isso Não vai ter problema algum A gente sempre usa assim, vários controladores Aí, indo por mesmo barramento Sem problema algum E nesse caso aqui do amigo Quais os prós e os contras que podem acontecer? Veja pessoal Não é uma ligação usual Porque, primeiro Todo esse aparelho eletrônico aqui Ele vai fazer o monitoramento aqui Dessa tensão, dessa corrente Tem questão de resistência De impedância de entrada Sempre ele vai estar aferindo esses parâmetros aí da placa Rastreando o maior ponto de potência No caso do MPPT Para fazer a conversão E a primeira coisa que podemos ter aí É um aparelho interferir na leitura do outro Esse é o primeiro caso Tem aparelhos que vão conseguir trabalhar sem interferir? Pode ter sim Da mesma linha E que consiga fazer isso Porém ainda tem outro problema Se não for pela interferência Na leitura No rastreamento De um interferir no outro Vamos ter a seguinte questão A questão de tensão E corrente E de drenagem Dessa corrente aqui Imagina o seguinte Um controlador de 40 amperes Outro de 40 amperes E você tem a placa suficiente Para gerar aí no máximo 60 amperes Quando você ia precisar aqui de 40 Mais 40 Para poder jogar esses 80 amperes aqui na saída Você ia ter que ter potência suficiente aqui Para garantir os 80 Para no mínimo cada um ter Como mandar 40 amperes aí Para o banco de baterias Se você colocar aí Por um exemplo Placas na potência suficiente Para gerar no máximo 60 amperes Em 24 volts Um exemplo Podia ser em 12 Mas a gente está trabalhando aqui Com um cenário hipotético de 24 E aí Você não tem A geração suficiente Para manter a corrente máxima Desses dois controladores O que é que vai ocorrer Quando você exigir uma corrente maior Do que essas placas podem produzir Nesse barramento aqui Isso se um já não tiver interferindo No funcionamento normal do outro Imagine que não vai ter essa interferência De leitura Que pode e geralmente ocorre Quando você faz essa ligação E se não ocorrer essa interferência O que é que pode ocasionar aí Com essa ligação Se eu fizer uma associação de placas Com potência menor do que eu preciso Para ter corrente suficiente Por dois trabalhar aí no máximo Vamos dizer Se esse controlador aqui Está puxando os 40 amperes Desses 60 amperes Máximo aqui Que essas placas poderiam gerar E esse aqui Nesse barramento Ah, o barramento não está puxando ainda todo Enquanto ele tiver Com essa potência Que as placas estejam gerando Mais ou menos O que eles estão consumindo E não tendo interferência Ele até pode conseguir trabalhar normal O grande problema é Quando começar a drenar Mais corrente Ou a corrente total Que essas placas Podem produzir O que é que vai acontecer Um afundamento da tensão A tensão em a corrente Vai cair demais Porque os dois estão puxando Esse iria começar a fazer Um certo controle Porém O outro também está puxando E é independente desse aqui Então a tendência É cair bruscamente a tensão E a corrente E eles ficarem até Numa tensão De trabalho Que pode haver Uma tensão de corte Vai puxar muita corrente Onde não tem E vai cair Essa tensão Caindo a tensão Ao nível menor Do que precisa Para carregar O banco de baterias O sistema vai colapsar Imagine você tentando Drenar 80 amperes De uma produção de 60 O sistema aqui Vai cair Demais Essa corrente Ele não vai fazer Um não vai fazer O controle No outro E vai exigir Excessivamente Dessa associação Desse barramento E vai colapsar O sistema Então você até pode Conseguir trabalhar Se não tiver Uma interferência De um no outro Enquanto você estiver Drenando uma potência Menor Do que Ela pode produzir Se você botar Uma carga Muito pesada Que drenar demais Não tendo corrente Suficiente Vai haver um afundamento De tensão E eles não vão Trabalhar Corretamente Ou não vão trabalhar Pela interferência De um no outro Ou pelo afundamento Rápido Da tensão Aqui Pelo excesso De carga Interferindo Aí no sistema Então o melhor sistema Para trabalhar E dividir no barramento É Strings separadas No controlador E o paralelismo Estão ocorrendo aqui No barramento Da saída Do controlador Cg nem a moto Não Vê pessoal O controlador De carga Beleza Deu para entender Um pouquinho Se você utilizar Assim Dá certo Deixar aí Nos comentários Diga quais Os prós E os contras E fala aí Um pouco Da sua Experiência Para a gente Beleza Tem alguma dúvida Deixa aí Que a gente Faz outro Vídeozinho Chegou 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 Meu povo Um momento Salve Vamos ver Quem foram Os três Primeiro Aí O mais ligeiro Do vídeo Anterior Que garantiu Seu salve Cadê a listinha Primeiro Vamos mandar Um salve Para o nosso amigo Membro do canal Que foi o autor Da pergunta Do vídeo De hoje Amigo Carlos Soares Grande abraço Depois nosso amigo Jefferson Dourado Chefe Jefferson Dourado Lá de Manaus No Amazônia Grande abraço Nosso amigo Sérgio Ferreira Tribabó Tom Gonçalo No Rio de Janeiro Grande abraço Amigo Não perde Uma aula aí Sempre chegando Pedindo seu salve E assistindo as aulas Isso é importante Tacu lá Taca o like Taca o like E comenta E assista a aula Até o final Para ajudar A gente Nosso amigo Jó Cadê o treino Valeu Meu Jesus Ah não Aqui é nossos amigos Nossos amigos Joel Queiroz E nossa amiga Dona Jô Do canal Da Jô Economia Doméstica Com super receita Lá Não deixe de passar No canal Da Jô Lá de Pirarema São Paulo Grande abraço Aos amigos Melhor Melhor aí Os amigos Que recuperem 100% A saúde Para ficar firme E forte aí Se Deus quiser Também Grande salve aí Nosso amigo Rio Pedro Lá de Abreu Lima Em Pernambuco E Nosso amigo Ronaldo Ronaldo Aqui de Lagarto Sergito E bem pertinho Grande abraço Amigo Valeu E não esqueça Deixa aqui Sempre dois Videozinhos No final Dá uma clicadinha Assista aí Vai que ajuda Ao canal Clique 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 Clique